Eu quero mostrar como ficou o meu cabelo, o corte e tudo mais E falar, mostrar os produtos que eu usei Então o corte que eu fiz foi esse Eu só fiz o corte reto, tirei os quatro dedos Só pra devolver o balanço, o volume e tudo mais pro cabelo E o cabelo ficou volumoso depois que eu tirei as pontas E eu fiz um corte reto, eu vou mostrar atrás E na frente eu fiz esse cabelo, essa franja um pouco degradê Maior para o menor, pra ficar mais leve quando você faz essa jogadinha Pra não ficar no olho e pra ficar com esse efeito assim Já tem vídeo no canal explicando como que eu faço esse corte assim Ó Então este é o meu cabelo agora Mas aí vocês sabem que eu tenho bastante apliques, mega ré, vários cabelos aqui em casa Então esse não é o tamanho real que vocês vão estar me vendo nos vídeos, tá? Porque eu gosto de colocar mega e fico durante algum tempo Porque o mega ajuda a preservar a saúde do cabelo e ajuda o cabelo a crescer mais saudável e mais rápido Então eu vou falar pra vocês, mostrar os produtos de cuidado Que eu tenho feito, tenho usado durante esse tempo Que fez com que o cabelo crescesse super rápido E vocês perceberam que cresceu mesmo Minha franja já estava aqui, aí no final já estava aqui E eu cortei agora de novo E nos vídeos anteriores eu já mostrei alguns produtos Já dei dicas do que eu usei pra crescimento e tudo mais Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu estou usando atualmente, tá? Primeiro eu quero falar sobre química Pra quem já acompanha o canal mais tempo Vai lembrar que a progressiva que eu uso é nessa embalagem Ela é a Natural E é uma progressiva 100% natural Que não tem formol É a base de ácido Mas alisa 100% todos os tipos de cabelo E aí a Natural O mesmo dono da Natural Lançou a linha Prolise A marca Prolise E aí o que que acontece? Eles lançaram a progressiva orgânica Nato Plus Ela tem uma pegada um pouco parecida com a Natural E eu fiz o uso dela A última vez no meu cabelo foi ela que eu usei Agora eu vou ficar 3 meses sem usar nenhuma química Até fazer o retoque de novo O que eu usei de química foi essa química aí E o que eu tenho usado na linha de shampoo, condicionador e máscara É esse kit aqui É o kit pós-progressiva da Natural Eu até resenhei pra vocês Falei tudo sobre ele É uma linha diária que tem biotina, vitamina E, vitamina A Extratos de plantas Vitamina B5, B8 É muito bom pro cabelo Compartível com todas as químicas Vocês encontram na minha loja online Eu vou deixar linkado aqui embaixo então pra vocês Tanto a progressiva quanto o kit de tratamento Natural E aí o outro shampoo que eu tenho usado de fortalecimento é esse aqui Ele é anti-queda Fiz resenha só dele também Inclusive ele dá esse brilho espetacular pro cabelo Em toda lavagem eu uso ele Eu lavo umas duas, três vezes por semana Dependendo da oleosidade do fio mesmo E esse Tio Neto ele é muito bom Eu já resenhei dois dele aqui E eu usei o tradicional e também gostei Ele fortalece muito o cabelo Dá muito brilho, muita sedosidade, muito balanço Restaura os fios Dá mais assim, encorpada pro cabelo Deixa o cabelo mais resistente E ele tem vários componentes legais Camomila, urtiga, gelé real Aloe vera, jojoba, bardana Então eu tô usando ele Eu deixo ele cinco minutos no cabelo E gente, olha como o cabelo fica mesmo assim Com um ar de lindo, saudável cabelo de salão E eu nunca vou no salão Vocês sabem que eu trato sempre em casa E esse Tio Neto é um tratamento barato Esse tratamento aqui é um tratamento mais profissional Ele sai a R$149 Os três produtos, o shampoo, o condicionador, ele vem Tem 300 gramas Então é bastante produto E aí, o que eu tenho usado de tônico Que tem ajudado bastante É esse aqui, o Bomba SOS Bomba de Vitaminas Força Máxima Ele promete força e recuperação Sem álcool E esse é sem enxague Esse é da Salon Line Na minha cidade foi R$11,95 100 ml Gente, ele dura bastante Tô usando em toda lavagem também Olha, ele já tá aqui assim E o outro que eu uso sempre É esse aqui, ó O Legítimo Da Gota Dourada Que já tem até resenha aí no canal Falando sobre essa linha Que foi uma linha que eu usei pra crescimento E o cabelo cresceu Usei shampoo, condicionador Tudo E essa linha aqui também Da Salon Line E as duas foram muito boas pro crescimento Tanto é que o cabelo cresceu em menos de 6 meses Bastante Quase 5 dedos E eu cortei de novo Por conta disso E aí, esse aqui Ele fortalece a raiz E reestrutura os fios É anti-queda Tem queratrix Esse reconstrutor queratrix Pra quem não sabe É a junção de queratina com creatina Que são dois componentes Que faz a reestruturação do fio, tá? E deixa o cabelo mais forte Então, esses são os produtos Que eu tenho usado Praticamente em toda lavagem Não vou falar diariamente Porque eu nunca lavo o cabelo diariamente A oleosidade natural do fio, gente É boa pro crescimento Só não pode deixar em excesso Porque ele dá queda E outras doenças Mas, em geral Eu percebo que esses produtos Que eu tô usando associado Que eu mostrei pra vocês aqui Tem dado resultado muito bom no meu cabelo E eu não pretendo trocar no momento, tá? E eu vou mostrar pra vocês Uma outra máscara Que é a que tá nesse resultado Foi a que eu usei ela Antes de gravar esse vídeo É... Deixa eu pegar aqui Inclusive eu tenho usado É... Essa aqui, ó A que eu hidratei hoje Foi essa laranjada aqui A Etnic Brasil É uma máscara reconstrutora Que tem óleo de castanha do Brasil E extrato de açaí Gente, essa máscara é muito boa Essa aqui É o crono... Esse aqui é o cronograma Da Ouid Care Tem resenha de cada máscara Sozinha aí no canal Individual E eu gostei muito E quando eu não tô fazendo Um cronograma certinho Eu sempre faço O seguinte cronograma Faço o cronograma Da Ouid Care Aí eu pego A máscara Hidratante Usa um dia Na outra lavagem Usa a nutritiva E na outra reconstrutora Acaba sendo uma ótima Um ótimo tratamento Então eu recomendo Todos esses produtos aqui Desse cronograma É livre de parabéns De parabéns De parafina E de tudo isso aí Tá? E de óleo mineral De silicone E de sulfato Então é totalmente liberada Para no e low pool Esse tratamento é muito bom Muito potente Ele funciona também Pra cabelos cacheados Que eu faço No cabelo da minha filha E fica muito hidratado Então é isso gente Eu fico por aqui Vocês podem ver Que o cabelo ficou bem sedoso Eu sou muito ruim Para cortar o cabelo Assim eu não gosto De cortar meu cabelo Eu gosto de cortar Uma vez no ano E o intuito é crescer Mas não adianta Deixar crescer Se ele não está saudável Mas agora vocês podem ver Que ele está saudável E volumoso Tá? Então estou amando Tchau, tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo